Fala galera, tamo aqui com o PH, o moleque tá estourado, tá arrebentando, sucesso total nas baladas, tá mandando, já tá rico, tá cheio do grã. Eu quero saber o seguinte, PH, que história é essa de Rei Delas? Rei Delas foi um apelido pelo sucesso que faz meio da mulherada, né? Muita namorada, mamadeira sempre vazia. Mas agora que tá com dinheiro, antes quando tava durinho não pegava nada, né? Não, não, sempre, sempre foi assim. Mesmo duro? Sempre duro. Não, duro de dinheiro. Era sempre? Então tá bom, parabéns então, mentiroso? Meu parceiro, você se considera assim um cara, vida louca? Pela vida que a gente vive, correria total, centros na pista pra fazer baile, é uma vida louca, muito louca. Já fez muita loucura mesmo? Com o Fosquete nunca? Nunca, nunca, nunca. Fosquete na parede, sucesso, vai embora, né? Peste do sofá algum? Nenhum, nenhum. Muito bem, parabéns. Parceiro, o funk aí que tá te projetando, que tá colocando você aí no mundo, né? O mundo artístico e tal. O que que representa o funk pra você? Hoje em dia é uma válvula de escape, né? Pra poder dar uma vida melhor pra minha família. O Pai do Senhor abençoe e graças a Deus estamos indo. Quantas piscinas em casa? Nenhuma. Aquela Tony jogou fora? Joguei. Aquele baldinho que ficava na laje. Só caixa d'água. Ah, moleque. Valeu. Isso é, ó. PH tá arrebentando estouradaço. Pra fechar, parceiro, manda um recado aí pros nossos ouvintes aí, que são seus fãs aí. Tu reina no meio deles. Aproveita que a semana vai estar cheia. Tamo junto. Esse moleque é borracha fraca e mamadeira vazia, hein? É tempo, dia!